Seu bom-dói, um colobolinho, um sandinho do palco Basto, um basto, durante as noites, me faz rejuar Levou, as minhas colegas com o bruxo pesado O outro, o outro, o outro, meu café na casa pra me segurar Seu bom-dói, seu bom-dói, seu bom-dói, seu bom-dói Deveu o dinheiro e venho me dobrar Doutor, 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 a peste lá na tua conta, manda acertar Depois, seu fundo de primo é pra melhorar E é só, doutor, confia, mãe dela vai morar É bom